Mais uma oferta aqui na 4F Motors Agora venho apresentar o lindo Ford Ka do ano 2009 O único dono, é o único dono Palmas para esse Ford Ka galera Ele tem até direção hidráulica, só não tem o ar-condicionado, mas direção hidráulica ele tem Valor promocional de R$ 12.990 Ainda você compra o carro com 4 pneuzinhos da marca Pirelli Semi Novo É isso mesmo Vamos fazer um vídeo aqui em volta do veículo Para você ver que esse carro está super novo de ponta a ponta Carro com procedência inclusive Com valor de R$ 12.990 Acabou de chegar Está fresquinho aqui na loja Está confirmando os pneuzinhos traseiros, mesmo do dianteiro 4 pirelinhos Você vê aqui o interno do carro, olha a tapeçaria do carro Carro tudo em ordem Olha os bancos traseiros Cabe duas pessoas, né gente? É um carro pequeno Mas se for magrinho, cabe três O teto do carro Bem limpinho Aí tem aqui, ó Abertura do porta-mala Só apertar aqui o botãozinho O radinho Toca-CD com a entrada de pendrive Né? Direção hidráulica bem molinha Está vendo aqui, ó? Show de bola O carrinho tem também um alarminho, ó Olha só, original da Ford Né? Para quem não conhece Esse aqui é o motor Zetec Rocam Inclusive eu até vou mostrar para vocês o motorzinho dele E para quem não sabe Esse motor aqui Ele fez sucesso Por não ter a correia dentada Não ter correia dentada É corrente de comando Olha lá, Zetec Rocam Você vê que está bem conservadinho A parte aqui da motorização Está bem novinho, tá? Se você quiser Vim para cá amanhã olhar o carro A loja vai funcionar com horário reduzido, tá? Das nove da manhã Às quatorze Das nove às quatorze Gostou do carro? Quer fazer um simuladinho de financiamento? Quer fazer troca com troco? Quer comprar um carrinho aí para o dia a dia Sem chamar atenção? Um carro econômico Com motor 1.0 Novinho, único dono É só fazer uma visita Estamos aqui na rua Tijuco Preto 734 Tatuapé São Paulo Está aqui meu WhatsApp E é isso aí Diariamente Fique antenado aí Que quase todos os dias É um carro